Você não pode mais ter amigos Nem sair com as migas que ele vem Brigando puto com você Cheio de poder Não pode postar foto de biquíni Nem pode usar shortinho também Ciúmes tem limite Ele é um psicopata, Deus me livre Mete o pé na bunda desses emane Tem muita opção de gente que te quer Quebra essa gaiola que prendeu você Para de viver pra ele, viva pra você Mete o pé na bunda desses emane Tem muita opção de gente que te quer Quebra essa gaiola que prendeu você Para de viver pra ele, viva pra você Não pode postar foto de biquíni Nem pode usar shortinho também Ciúmes tem limite Ele é um psicopata, Deus me livre Mete o pé na bunda desses emane Tem muita opção de gente que te quer Quebra essa gaiola que prendeu você Para de viver pra ele, viva pra você Mete o pé na bunda desses emane Tem muita opção de gente que te quer Quebra essa gaiola que prendeu você Quebra essa gaiola que prendeu você Para de viver pra ele, viva pra você Viva pra você Viva pra você Mete o pé na bunda desses emane Tem muita opção de gente que te quer Quebra essa gaiola que prendeu você Para de viver pra ele, viva pra você Mete o pé na bunda desses emane Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau